Sevilha, 36 graus. Aqui a gente está do lado do nosso hotel, o ENIAT, o NH, Plaza de Armas. Por que a gente escolheu esse hotel? Porque ele está do lado da estação de ônibus, que a gente vai pegar o ônibus amanhã para o Algarve. E olha só, saindo do hotel a gente dá de cara com esses shopping, Plaza de Armas. Aqui dentro tem supermercado grande, tem um monte de loja legal, tem também lugar para ser montaditos, que o pessoal gosta muito aqui da Espanha. Obrigado.